Bom dia minha galera, bom dia! Estamos passando aqui em frente o Templo do Salomão Aquela igreja gigantesca da Universal do Reino de Deus Serviço bonito hein? Essa igreja ficou bonita Show de bola! Estamos aqui no Braz Estamos fazendo o carregamento das bobinas aqui Para levar lá para Jacareí minha galera Ontem não deu certo Chegamos aqui ontem Chegamos aqui ontem Não estava pronto ainda Queria mostrar a frente da igreja Vamos ver se parar ali no semáforo Vou ver se eu consigo mostrar para vocês A frente da igreja aí Positiva? Então galera, até conseguir parar no semáforo Vim devagarinho Esperando o farol fechar para mostrar a frente da igreja Mas não dá para ver Tem umas árvores aqui Tem uns Como eu posso dizer Aqueles postos que colocam as bandeiras Tem várias bandeiras de vários países em frente Ali atrapalha ver Mas a próxima oportunidade eu mostro para vocês Positiva Então bora, bora com nós Pegar ali a Presidente Dutra Até Jacareí É um carcinho ali que Passa ali pelo Largo da Concorde Passa aqui pela Pela Atravessa aqui A Salim Faramalup Aí eu não sei até onde ela vai Mas acho que a parte de ir até lá para o lado da Lá da Zona Norte Zona Leste Mas acho que não Pela verdade eu não sei até onde vai Eu sei que ela passa a turma e a Salim Faramalup Vamos recapiar isso aqui Prefeito Você que está fazendo aí o projeto de asfalto de São Paulo todo aí Celso Garcia está precisando aqui menino Tem vários lugares aí que está recapiando tudo aí em São Paulo Essa daqui também é uma avenida importante aí da capital Bora para cá Bora jogar os maquinários para cá Hospital Santa Virgínia Bora que bora 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 Beleza Mariazinha, sua ordem será cumprida. Ilha à esquerda na rua Ulisses Cruz, placas para Marginal de ET, BR-116. 1-1-6, parece que ela fala 1-6, né? BR-116, BR-116. 300 metros, curva suave à esquerda na avenida Salim Farah Maluf, placas para Marginal de ET, BR-116. Pegar Salim Farah Maluf aqui. Paral aberto, será que dá tempo? Será que dá tempo, menina? Acelera! Deu, 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 pra cruzar Salim Farah Maluf. Aquilo já cai na Dutra, já. 18 graus na capital de São Paulo, ó. De manhã estava bem mais frio, agora já deu uma... Já deu uma limpiada, já. Já deu uma limpiada, já deu uma limpiada, já deu uma limpiada. Já deu uma limpiada. Já deu uma limpiada. Marginal de ET, BR-116. Marginal da região que estava bem mais frio. Já deu uma limpiada, já deu uma limpiada. E a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para a BR-6 Ih, rapaz, nem consultei, meu, sem parar, hein? Cara, eu ia ter pago ontem E a faixa da esquerda para pegar a rampa de acesso para a BR-6 Vou ter que dar uma olhada aqui e ver se está antigo Senão tem que fazer o Pix lá agora Tem que ficar parando em pedais para pagar e ficar acabado, viu? Então é isso aí, galera Estamos acessando aqui a Presidente Dutra Sentindo Rio de Janeiro Vamos pegar a Expresso ali, a do meio ali Que anda melhor, anda melhor de bom CCR Rio São Paulo Bem-vindo e boa viagem Logo na frente aí tem um acesso aí para você pegar a Expresso à esquerda Aqui é a região da Vila Maria, galera Vila Maria Para quem sai de São Paulo e chega na capital É uma das primeiras cidades aí Zona Norte E aqui nós pega a Expresso aqui, ó Mais aqui na frente aqui, ó Nessa região aqui já começa a ser Parque Novo Mundo Aí vem Guarulhos aí Arujá, Santo Isabel Depois vem Santo Isabel Depois vem qualquer outra lá Rapaz, eu esqueço direto o nome daquela cidade Depois vem Jacareí Guararema Depois de Santo Isabel vem Guararema e Jacareí Bora que bora Então é isso aí, galera Estamos passando aqui já pelo Guarulhos 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 aí é uma Das maiores cidades aí de São Paulo Acho que deve ser a segunda, se não me engano, agora, viu Acho que Guarulhos já ultrapassou Campinas Antigamente era Campinas Mas Guarulhos e São Bernardo do Campo Essas cidades aí estão em primeiro lugar E não sei a classificar certinho Então tá aí, ó Guarulhos Saudações da galera do Guarulhos Tá aí a ponte estalhada com Praticamente é o portal da cidade aí de Guarulhos, né A presidente Dutra passa bem aqui Do ladinho do Guarulhos Então estamos por cá Daqui a pouco vem um pedágio aí de Guarulhos Entre Guarulhos e Arujá Eu não acabei nem vendo aqui se o meu sem parar tá liberado Capaz de tá Mas se não tiver, nós dá um jeito Positiva Logo na frente aqui, galera Já tem acesso aí pra quem vai pro aeroporto internacional do Guarulhos Sai aí, ó Saída 219B Essa Essa ponte aí é o da CPTM É o corredor da CPTM Do trem que vai Acessa aí o aeroporto Positiva O aeroporto fica pro lado de cá, ó Lato esquerdo aí Vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês aí O aeroporto fica bem ali, ó Vamos lá Corredor da CPTM, né Aeroporto Internacional do Guarulhos Saiu de 10 Esses aviãozão top mesmo Os bichão grande E vai pra esse mundão afora aí Cê tá doido Aí logo na frente aqui Já é a região aí de Cumbica Daqui já é, já, né Aí tá uma Uma das Acho que de repente até a Até a matriz aí da Braspress Não sei se a Braspress A matriz é no Rio Aí tá a Bertolini Onde trabalha a nossa parceira aí Nossa amiga Paquita Um abraço Paquita Nem sei se ela tá mais aí Esse dia eu vi ela com um caminhão Carga seca Caminhão Carroceria lá Sei lá o que ela tava fazendo Não deu tempo Não deu tempo de acompanhar Esses dias ninguém Mas deve tá aí ainda Deve ter feito um biquinho Por fora lá Então aqui é a região do Cumbica Minha galera Cumbica Pegando aqui nessa ponte Descendo aí Avenida Santos do Monte Então bora que bora Bora acelerar Bora acelerar Bora dar sequência aí Minha galerinha Sem parar tá ativo Mas amanhã tem que dar um jeito Sem parar Hoje Minha porrada tá grande lá Em 750 conto De sem parar Tem que parar Eita doido Também acho que tem que ter viagem aí Viagem de Cuiabá Viagem pra Emília Vianópolis que eu fui Viagem pra Palmital Viagem pra Ipanema Nas Minas Gerais Não, Ipanema não Ipanema acho que Vai vir no próximo mês Mas não tem jeito não Tem que parar o trem Tem que ter um acesso aí Pro rosto do anel Entrando aí galera Você sair lá na Bandeirantes Como é que pode Como é que sai longe né Você pegando Sentido ao contrário Da dúvida aqui Imaginar o Tietê Rapidinho que tá na Bandeirantes Deve dar o que Uns 20km Tá aqui pra trás É pra pegar 20 até 20 a 30km Vai botar assim Agora se for pegar o rodoanel Aqui dá mais de 100km Dentro de poucos E longe Que publicidade Que publicidade que essa madeira fez aí Em cima de pedagem Não deve pagar uma nota Pra colocar esse anúncio aí Agora nós já estamos na região de Arujá Condomínio lado esquerdo Aqui não tá saindo aquela carretona ali Mas entrega aí Entregava aí pra Via Supre É um condomínio também Só de empresas aí Só de galpão Aí ó Aquela Prologis Tem aqui em cima também A lata esquerda aqui ó Tem até rodovia Esse centro Centro de empresas aí Tem 500m Mantenha-se à esquerda Para permanecer na L1 meia Mantenha-se à esquerda Para permanecer na L1 meia 50km Até o destino Mantenha-se à esquerda É isso aí Tem até o acesso aí Pra Itaguaque, Setúba e Suzano Caramba Fica pra sempre esse caminho Deve sair lá na Travessa ali A Ailton Senna Fica para a gente Ice É isso aí Mantenha-se à esquerda Bora descer a serrinha aqui Entre Arujá e Santa Isabel Tem um radarzinho aí De 80 por hora 500 metros Pisa no freio menino Na verdade não sei se esse radar funciona Deve funcionar né Aqui nessa descida que tem uma curva aqui também Os caras querem passar 60 O negócio é 80 Na rodovia você quer passar 60 Marca a barra Tem um pé de break na frente aí Segurando o trânsito ali Continuando a ver Em 38 km Eu queria ser você no meu trânsito Pedala mineiro Os parceiros estão deixando você pra trás Esse cara vai longe De bicicleta De bicicleta Pega uma prática Um costume que Rapidão tá longe Agora que bora Estou livre Estou livre A liberdade chegou Que o sorriso que o sorriso amarelo que eu tinha Hoje está Hoje está branco está de outra cor E sabe cantar demais Amado Batista Se uniram a quem eu não queria Forçado pela lei Forçado pela lei Forçado pela lei de a família É assim que vai Só não sei levar Mas vai, vai Se houvesse outra vida Eu queria O sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito E hoje está de outra cor Olha Só não sabe juntar Pra fazer uma música Completa Muita Jusandona de madeira Bora que bora Vamos chegar aí No Santa Isabel Olha Está esportando o ciclista Fiorindo aí Aí sim Dá apoio aí Para os meninos aí Deve ir para longe também Estourar o pneu Alguma coisinha Comer alguma coisa E leva tudo ali Já na piorina É muito bom Pedalar Viu Foi saudade Para mim não dá mais Tanto joelho Tanto estourado Eu já contei aqui No canal Para vocês aí Eu já fui De bicicleta De diadema Até São João De Pomoceno Nas Minas Gerais Seis dias Esses caras ainda fazendo Uns quatro dias Brincando Se não quiser menos ainda O cara está acostumado Mandava cem quilômetros por dia Eita doido Saí no domingo Cheguei na sexta Sexta de carnaval Começando carnaval Show de bola Então o jornalzinho Lá em casa Lá O Finado Seu adios Ele fez a reportagem Para mim lá Show 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 Foi em 2010 Quase de mesmo Santa Isabel Saída 186 A carretona Quando pega uma baixada A bicha acelera mesmo Recupera o tempo perdido Na subida Pássaro marrom Essa empresa Ela faz São José dos Campos Aparecida do Norte Essa região É Itaubaté Estamos aí Passando por Santa Isabel Aqui é o acesso A cidade Do lado esquerdo Aqui Faz o balão Do lado direito O que eu disse Vai pro lado esquerdo Bora que bora Isso aí Minha galeria Já estamos por cá Guararema É o balão Guararema Tá uma firma Do lado direito Aí ó Grande nosso Aí Vinilac Tintas e verniz Um abraço Aí a galera Da Vinilac Aí Rogério Rogério é o patrão Aí os mineiros Aí Esqueci o nome Dos meninos Vou Lembrar agora não Mas Um abraço A todos vocês Aí Já fiz muita divisória Pra ele aí Até aí Eu já fiz também Mas fazia muito Lá em Diadema Quando eles Tinha a igreja lá A divisa Já é aqui A flaca Tá ali A divisa De jacara Aí Guararema A jacara Aí Sai da frente O tubarão E acelera Esse vinho Assim ó Ó Tá focando Tá focando E aí Tá focando Meio É Que É Que É Número Chegou a parear comigo aqui, mas não deu pra passar Eu também acelerei um pouquinho pra subir ali Então tá aí a 500 metros de saída 173 Guararema Tem outra saída? Ah não, é a mesma É a entrada pra Guararema aí, mas aqui já é... o jacar é aí já Daqui 14 quilômetros nós vamos sair aí Fazer a entrada aí no jacar é aí O jacar é L5, a parecida 101 E o de janeiro, 341, olha o tubarãozão de ouro aí, olha Agora que passou Escanhão, escaneão anda É, olha o tubarãozão, olha o tubarãozão Exce que vem aqui, olha o tubarãozão E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A Duda até que melhorou os preços um pouquinho A CIDADE NO BRASIL 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 Será que é essa daqui já? Não, né? Já gosto Pegue a saída 158 km, continue para a Avenida Jantura do Anéis Vargas Estrela do ar Continue por 3 km Aqui tinha o portal do Jacareí, né? Cuidado, olha o radar aí, rapaz O radar está bem aqui, só esperando a oportunidade Vou te ver Avenida Gertulho Torneles Gertulho Torneles Tem uma inúbra aqui também Sabia não Em Diadema tem uma também Torneles Torneles Espera a lei que é a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria E agora vocês vão ter que entrar para a esquerda aí Mais para frente ainda Movida Essa empresa de aluguel de carro também está crescendo pra caramba Já está grande, né? Uma van aqui, ó Está igual lá no São Bernardo Geralmente a van é sempre nas beiras das rodovias 300 metros Curva acentuada à esquerda para permanecer na rodovia Geraldo Escavoli Rodovia Henrique Heróis Curva acentuada à esquerda para permanecer na rodovia Geraldo Escavoli Rodovia Henrique Heróis A mar Continue na rodovia Geraldo Escavoli por 2 km Eu acho que já é essa rodovia aqui que nós vai Nós vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por isso a rodoviária estadual aqui. Vamos lá. 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 Desde Carrego 200 metros Vila direita na rua Indusvai É no condomínio aí de empresa Indusvai Vila direita na rua Indusvai Indusvai Vai ter que parar aqui Fazer cadastro Fazer cadastro Falou minha galerinha Deus abençoe vocês aí Ficam na santa paz de Deus Até a próxima